Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Livelto Alves, mais um videozinho começando aqui no canal, se você não é inscrito se inscreva, comenta, compartilha, deixa seu like e vamos trocar uma ideia. Então é o seguinte galera, como eu falei para vocês no vídeo anterior, o meu goletinha, ele estava com um problema cara, acho que é no carburador, realmente, que ele estava muito ali afugando na hora de andar com o carro, como eu fiz no vídeo passado que eu mostrei para vocês o rolezinho com ele. Ele liga, funciona normal ele ligando, bateu, pegou, não tem nenhum problema, realmente está acontecendo o problema na hora que eu estou andando com o carro, na hora que eu troco as marchas, depois que ele desenvolve ali a marcha, ele já não dá mais problema, é somente na hora que eu vou parar, vamos por exemplo, o clássico que acontece bastante, eu parar ali na lombada para trocar de marcha, reduzir a marcha para o segundo passar a lombada, o carro já dá aquela pipocadinha, parece que ele vai morrer, mas ele não morre, se o acelerar ele sobe o giro no motor, ele não morre e vai embora, só que isso me incomoda bastante cara, porque que as vezes eu estou andando, quem está vindo atrás de mim, acha que o carro vai acabar morrendo, daí as pessoas ficam meio pacientes, o carro já está rebaixado, então eu já não gosto disso. Eu fui pesquisar para poder fazer ali a manutenção de uma oficina especializada do carburador, aqui em São José dos Pinares, lá no centro, encontrei, então isso aí em médio o rapaz me passou lá o valor da mão de obra, 200 reais a mão de obra, certo? E mais, ali, se precisar trocar as peças do carburador, acredito eu que será necessário, né, porque esse carro acredito que o carburador não seja todo original, alguém deve ter mexido ali, porque eu estava dando uma olhada ali nos jicles, são diferentes, né, Então, como eu estou ainda, vou ainda fazer mais pesquisas sobre uma oficina de qualidade, essa foi a primeira vez que eu pesquisei, eu vou tentar dar um jeito ali fazendo uma limpeza de carburador ali caseira, pesquisei na internet, vi vídeos, o pessoal comentando, me explicando como que funciona, o pessoal falou muito bem de um produto que você pode passar no carburador, que você não precisa desmontar o carburador, você acaba pegando o carburador, só tira a tampa ali do filtro, certo? E passa ali o produto, você pode passar tanto na parte externa do carburador, quanto na parte interna, no corpo de borboleta, soltos de clay, passos de clay, tudo ali, eu vou fazer então esse procedimento, vou mostrar para vocês, posteriormente eu vou fazer um vídeo de um rolê com o carro depois de utilizar esse produto, que eu já vou mostrar para vocês aqui, então esse produto que todo mundo me falou, é esse carinha aqui, ó, caro 80, cara, não estou fazendo propaganda, não ganho nada com isso, só estou mostrando para vocês que realmente o pessoal falou que é muito bom, Tanto é que até no momento que eu fui fazer a compra do produto, o vendedor me falou, ó, esse aqui é bom, ele nem me perguntou para o que eu queria, eu só perguntei, você tem caro 80? Ele falou, tenho, e esse aqui é muito bom, só me falou isso, então acredito que seja bom mesmo, eu vou fazer esse procedimento, vou passar tudo ali no carburador, vou mostrar para vocês, e se der certo, como que ficou o desempenho do carro posteriormente, beleza? Então é isso aí galera, já desmontei aqui a parte de cima do carburador, né, já tirei então até a parte ali do filtro, da tampa do filtro de ar, vou mostrar para vocês como que está o carburador aqui, ó, ele está no estado, como é que ele está hoje, ó, está um pouco sujo a parte externa dele, né, vamos ver a parte interna dele como que está aqui, ó, Teoricamente, né, para mim, sou leigo no assunto, eu acredito que não esteja muito, 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 muito sujo, mas é bom ali, é, fazer esse procedimento, tirei a parte dos gicles ali também, ó, eu soltei todos eles ali, mostrou para vocês, não sei se vocês vão conseguir bem certinho, né, aqui ó, também, a parte aqui, ó, como é que ele está, ó, então o burro e falho, o carro 80 tem tudo, essa parte aqui, cara, vou fazer a, vou sem dó mesmo, vou passar tudo que tiver para passar aqui o carburador, o pessoal pode jogar na parte externa sem medo, na parte interna ali, na parte dos gicles, tudo, pode jogar ali, tranquilo, que não dá BO, então vou fazer esse teste aqui agora, vou fazer, mas como eu falei para vocês no começo do vídeo, galera, uma coisa ali me chamou a atenção, eu fiquei preocupado agora, lembra que eu falei que eu achei que tinha as peças que não eram do próprio carburador, então eu acho que me chamou a atenção isso aqui, ó, soltei ali as peças de gicles, e fui pegar esse aqui, ó, esse é o primeiro, certo, na primeira posição que ele estava ali, ó, olha como que ele é, certo, diferente, né, não sei se é essa peça mesmo, não conheço muito, né, então não posso dar certeza para vocês, mas se vocês souberem que não é essa peça aqui, me avise, cara, que eu vou ter que levar lá, vou ter que trocar mesmo, né, ele é aqui, ó, ele é nessa posição aqui, ó, esse primeiro cara aqui, ó, esse primeirinho aqui, ó, nesse primeiro lugar, é essa peça que estava aqui agora, que está no momento, estava nele ali, no último, no último canto, o último, a posição dele aqui, ó, esse último, a posição aqui, essa última posição, estava esse aqui, ó, olha como eles são diferentes as duas peças, né, então isso me chamou a atenção, então acredito que as duas deviam ser dessa forma aqui, ó, e na primeira parte estava essa aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó, então estava esse no primeiro e esse no segundo, no último, então achei estranho, eu acho que esse primeiro aqui nem deve ser peça desse carburador, entendeu, às vezes pode ser isso que está dando um problema no carro, parte de consumo, alguma coisa assim, não tenho certeza, né, não conheço muito essa parte, só mostrar para vocês que eu achei realmente estranho e me preocupou, os de clayzinhos ali, acreditamos que estão certos também aqui esses outros, ó, na segunda posição, estava esse aqui, vocês vão conseguir ver aqui, bem certinho a câmera focar, o 105, é, então acho que ele deu que esteja corretamente ali, esse outro aqui, tem o outro que estava na terceira posição ali, ele é o, deixa eu focar aqui, ele é o 95, galera, então eu acho que esses dois aqui estão, estão certo, mas chama a atenção só foi esse aqui, ele é o primeiro mesmo, aquilo ali me preocupou, entendeu, então o dia que eu vou fazer, levar na oficina para fazer a manutenção, já vou falar para o cara, dar uma olhada, né, geralmente eu sei que ele vai fazer isso, eu vou olhar tudo, essas peças para fazer a troca, mas é bom já alertar, né, que eu já identifiquei isso aí, então beleza galera, já vou começar a passar aqui então o carro e tenta, né, borrifar em tudo aqui, já mostro para vocês, valeu, fica comigo até a segunda parte do vídeo, estou encerrando esse aqui, comecei aqui, senão vai ficar muito longo, né, já mostro para vocês o procedimento, beleza?